Agora o Vinicinho do Concórdia vai mandar pra ti Ainda querida, vamos, vamos Aqui no Concórdia, ah, 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 ah Manda pra ela Vinicinho, ah, 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 ah Aqui no Concórdia, ah, 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 ah Hoje, hoje você passa a xaxana na pistada Foi meu jeito de bandido que deixou tu excitada Trabalhado, tô no negócio Pra ladrão ficar molhado Nós é a cara do enquadro de mesunera no pé Fala aí Corre a piranha que não quer, bigode infinim Bordazinho pra frente, eu fumando maconha Zimada XJ, é de bandido que você gosta Bandido que você gosta Hoje, hoje você vai sarrar A xaxota na pistada É de bandido que você gosta Bandido que você gosta É de bandido que você gosta Hoje, hoje você faz sarrar A xaxota na pistada Hoje, hoje você faz sarrar A xaxota na pistada Sobe e desce no pico Desce e sobe no pico Tá querendo o que comigo? Amor ou quer conflito? Desce e sobe no pico Sobe e desce no pico Desce e sobe no pico Sobe e desce no pico Entra de cima pra baixo Eu boto de baixo pra cima Senta de cima pra baixo Eu boto de baixo pra cima Então vai capricha Nóis vim rindo Então vai capricha Vou te tacar fortão Segurando aqui Cospitri Agora o nome tá de glock Que tá portando uma lote Traz adiante, langoste Já tá pão na bunda Trave assim Vem balopando no pente de robocorda Vem balopando no pente de robocorda Faz trabalho perfeito Não te deixa forte Vem, vem Balopando no pente de robocorda Vem, vem Balopando no pente de robocorda Vem, vem Balopando no pente de robocorda Agora o vinesse do Concórdia Vai matar plantinha Ainda querida? Amor, amor Malu, 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 Malu E essa daí, Malu Malu, 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 Malu E essa daí, Malu O que tu fala mal, o que tu paga pão, né, mano? É o ALG O cara que mais estoura música na internet, né?